Boa tarde, amores. Olha eu aqui de volta com nossa aulinha de redação. Mais um conto para vocês hoje. Vocês vão ver mais um videozinho aí do conto da Rapunzel, tá? A gente está com o nosso livrinho, Alfabetizar e Letrar. Hoje é a página 11, onde vamos falar aí da Rapunzel. Vamos ver o vídeo. Rapunzel Era uma vez um simpático e jovem casal que queria muito ter o primeiro filho. Eles viviam em um vilarejo muito desorganizado e eram vizinhos de uma misteriosa feiticeira. Quando finalmente a esposa ficou grávida, ela começou a ter muitos desejos de comer coisas diferentes. Certo dia, a esposa diz que quer comer rabanetes, mas o único lugar que tinha era no quintal da tal vizinha. Então, o homem resolveu ir até lá e pegar alguns. A mulher ficou muito feliz e ficou com vontade de comer mais, pedindo para o marido ir lá de novo. Então, ele foi lá de novo pegar. Só que dessa vez, a feiticeira apareceu e pegou o homem no flagra, pegando rabanetes sem pedir. Ela diz que ele só precisava pedir e que não precisava pegar sem avisar, mas por isso teria que denunciá-lo ao reino. Desesperado, o homem pede desculpas e explica que a comida era para a esposa grávida, e pergunta como podem resolver de outra maneira. A feiticeira fala brincando que ele teria que pagar com o filho que eles esperavam. O homem aceitou na hora. Como queria muito ter um filho, e achando que o casal seriam péssimos pais, a feiticeira começa a criar a filha que nasceu, e batizando-o de Rapunzel, por causa dos rabanetes. A feiticeira era muito super protetora e criou a menina presa em uma torre para ninguém fazer mal a ela. Os anos passaram e ela nunca cortou o cabelo da menina. Um certo dia, um príncipe passa perto da torre e ouve a menina cantando na janela. Ele gostou muito dela cantando e resolve ir lá em cima conversar com ela, mas estranhou a torre não ter nem escadas nem portas. Quando estava indo embora, a feiticeira chega e manda Rapunzel jogar o cabelo para ela subir. Assim, o príncipe aprendeu como ir até lá em cima. Quando a feiticeira foi embora, ele chama pela menina e sobe em seu cabelo. Ela queria muito sair de lá, mas explica que não pode. O príncipe, então, resolve ajudar ela. Todos os dias, ele ia até lá e levava pedaços de pano, para juntar e fazer uma corda para a garota descer. Um dia, a feiticeira acha os panos, descobre o plano de fuga da menina e resolve cortar os seus cabelos. Quando o príncipe apareceu de novo, subiu pelos cabelos, mas deu de cara com a feiticeira muito zangada. Eles começam a conversar. A feiticeira diz que era para a segurança da menina e o príncipe disse que não precisava prender a menina. Então, resolve convidar as duas para morar em sua cidade, que era um lugar muito bonito, organizado e tranquilo de se viver. As duas aceitam e vão morar na tal cidade do príncipe. O lugar era muito legal e a menina vivia livre e sem problemas. Com o tempo, a menina e o príncipe ficavam cada vez mais amigos. Meses depois, começaram a namorar. E anos depois, eles se casaram e viveram felizes para sempre. E aí, galerinha, gostaram? Então, a gente tem uma tarefinha para fazer aqui, prestando atenção. No conto Rapunzel, a jovem está presa em uma torre muito alta, que não tinha escada. O que o príncipe dizia para que Rapunzel o deixasse subir? Escreva a fala do príncipe. Vocês devem ter notado que nesse conto o príncipe, vocês não conseguiram ouvir o que o príncipe estava falando. Né? Mas será que a gente consegue deduzir o que ele fala? O que a feiticeira falou para poder a Rapunzel, ela poder subir? O que a feiticeira pediu para ela? E o que o príncipe, né, pede? O que ele fala para ele poder subir até a torre? Hum? Vamos pensar aí? E eu vou colocar outra versão também para vocês assistirem com a fala do príncipe. Mas seria bom que vocês imaginassem, né? O que ele vai falar? Para poder depois conferir. Tá bom? Essa é a atividade. E agora a gente tem mais uma paginazinha aqui. Vamos pular lá para a página 14. E a gente vai fazer aqui uma cruzadinha com o nome de alguns personagens. Aqui, ó, nesse quadrinho verde, tem as dicas. Então, o que eu vou escrever no número 1? Princesa que decide viver com os anões na floresta. De quem a gente está falando que você vai escrever aqui, ó. No número 1, deixa eu reduzir aqui. Tá em pé, gente. Tá? Então, as letrinhas vão ficar uma embaixo da outra. Na cruzadinha, a gente escreve com a letra bastão, preferencialmente, tá bom? Letra bastão, porque fica mais organizadinho, tá? Então, a princesa que decide quem é. Número 1. Aí, para descobrir o número 2, você tem que ler a dica número 2, né? Animal que usa botas e sabe falar. É mais um conto. Vocês conhecem? Vou tentar colocar para vocês esse aí também, tá? Número 3. Menina que está sempre vestida com sua capa vermelha. No número 4. Número 4. Animal que derruba casas com um sopro. Quem é? Número 5. Boneco de madeira feito por um velho marceneiro. E o 6. Princesa que tem uma cauda no lugar das pernas. Lindo, né, gente? Olha quantos contos a gente tem. Quanta coisa boa para explorar a leitura, para explorar a escrita. Acompanhando com o dedinho, você consegue descobrir muitos pedacinhos aí que vão formando as palavras, tá? Vocês vão descobrindo o mundo das palavras. O mundo do letramento, ok? Então, é importante. Não sabe ler ainda? Pede para ouvir, mas você vai vendo, acompanhando as figuras, as letrinhas, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, ó. Beijo, saudade.